Trouxe pra vocês a grande, a insuperável, a maravilhosa Clarice Lispector no seu último livro publicado em vida que é A Hora da Estrela e que é um filme que é diferente dos outros livros que ela fez gente, as vezes eu to falando de livro e eu falo é um filme você já reparou? De tão habituada que eu to a falar de filme é um livro que não é diferente dos outros livros de Clarice Lispector aqui dá pra mostrar a Gil ela se coloca como um personagem masculino, um narrador desse livro é como, é um homem e ela faz esse papel do narrador e é uma forma dela, é como se ela quisesse nesse livro não aparecer tanto como se ela quisesse fazer algo diferente mas cada palavra que ela escreve, cada frase grita mesmo que esteja no masculino, eu sou de Clarice Lispector ela tem uma forma de escrever, Miguel, que é genial ela toca a alma, ela transcende a própria linguagem por isso que me chateia quando eu vejo umas bobagens assim, né? na internet é um motivo de comentário Clarice Lispector, não, umas coisas feinhas escritas e assinadas embaixo Clarice Lispector, porque quem lê Clarice Lispector sabe que Clarice Lispector não escreveria daquele jeito e nesse romance, ela, como narrador, ela conta a história de Macabea que é uma nordestina que migra pro Rio de Janeiro pra trabalhar como datilógrafa é uma pessoa feia, é uma pessoa sem graça, é uma pessoa invisível que as pessoas olham, mas não enxergam e olha o nome do livro A Hora da Estrela esse narrador fica encantado por essa personagem que tenta sobreviver mesmo sem ser inteligente, sem ser bonita sem ter nenhuma sem ter os padrões que a sociedade cobra tanto, né? exato e o livro começa assim, ó tudo no mundo começou com um sim uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim sempre houve não sei o que mas sei que o universo jamais começou que ninguém se engane eu só consigo a simplicidade através de muito trabalho enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas continuarei a escrever pô, que barato, né? olha que lindo essa é a forma como ela começa a contar a história de Macabea o começo já é assim? é, e engraçado é que as pessoas falam assim a poesia de Clarice Lispector quando eu estava ministrando um projeto de cinema que era de artes em geral que eu pedi para as pessoas trazerem poesia muita gente trouxe algumas poesias dizendo Clarice Lispector Clarice Lispector nunca escreveu uma única poesia, gente Clarice Lispector não era poetisa agora sim, os romances dela os contos, eles tem uma linguagem poética mas ela não é escritora de poesia com rima mas assim que ela começa a contar a história de Macabea essa retirante e foi o último livro publicado em vida aqui a foto da nossa Clarice Lispector olha como ela tinha expressão forte e a dica que eu trago para esse final de semana é um livro fininho, ó mas é um livro que você vai se deliciar muito bom, está todo riscado porque é cheio de citações que eu considero maravilhosas outra citação dessa aí posso ligar? é maravilhoso, temos tempo para isso ai que bom olha, eu tenho aqui que ela fala assim cada dia é um dia roubado da morte não é? é como se a gente viveu isso se a gente lutasse uma guerra e todos os dias a gente ganha essa guerra contra a morte para a gente continuar vivo que a morte não é só doença a morte pode acontecer por infinitas causas só que a gente ganha essa guerra a gente ganha essa batalha dia a dia e a gente não comemora a gente não aproveita não percebe, né? a gente não aproveita cada dia que a gente vence a morte e continua a sobreviver e uma que eu vi agora essa eu não preciso nem ler que ela fala assim o cotidiano me aniquila quando eu leio Clarice Lispector, Miguel parece assim que tudo que eu sinto e nunca consegui dizer Clarice diz sabe? o cotidiano fazer as coisinhas ali tudo igual tudo do mesmo jeito é como aquilo ali pelo menos pra mim é como se fosse uma uma morte lenta é uma prisão o cotidiano me aniquila e acho que o bom da vida é isso é você tentar fazer coisas diferentes é você experimentar é você viver é você arriscar sabe? é você viver ali cada minuto como se ele fosse o único e não fazer tudo sempre igual aí eu até tirei uma foto dessa frase e publiquei porque eu achei perfeito assim, ó quatro palavrinhas o cotidiano me aniquila perfeito Clarice Clarice é fantástica Clarice é genial quer citar mais algo? pode citar se tiver tempo olha Miguel se você deixar eu leio o livro inteiro aqui cada voz eu sei que cada marcação é que vocês não estão vendo aqui telespectadores mas tem assim de cor de rosa tem tem de verde tem de amarelinho mas sempre são citações alguma paixão maravilhosa do livro que ela curtiu aqui é uma reflexão do narrador olha escrevo por não ter nada a fazer no mundo sobrei e não há lugar pra mim na terra dos homens escrevo porque sou um desesperado e estou cansado não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é escrever eu me morreria simbolicamente todos os dias é a fuga através da arte estou cansada no cotidiano estou cansada de ser isso que eu tenho que ser todos os dias e se não fosse a novidade que é escrever eu morreria e ela morreu logo depois desse livro ela morreu logo depois desse livro esse livro foi publicado em 77 e ela morreu logo depois eu vou ver o ano depois direitinho que Clarice nos deixou mas continua com a gente ô ninja você só chega pra me dizer assim né ela só chega e vai dar pra gente pra correr e vai dar pra gente e vai dar pra gente Obrigado.